Você me diz como amanhã será Um mundo tão longe de ti O que sinto me faz caminhar Se é real, há uma chama em mim Sim, eu sei Longa estrada, há montanhas No caminho Vou saltando cada uma Dia a dia O teu amor me faz chegar Onde as águias vão A tocar o céu O teu amor me faz chegar Realizar os sonhos Ser um vencedor O tempo passará Talvez eu vá chorar Mas o impossível eu irei alcançar O teu amor me faz chegar Onde as águias vão A tocar o céu O teu amor me faz chegar Realizar os sonhos Ser um vencedor O teu amor me faz chegar Realizar os sonhos Ser um vencedor O teu amor me faz chegar Realizar os sonhos Ser um vencedor Ser um vencedor Ser um vencedor Mais que vencedor O teu amor me faz chegar A ser um vencedor Ser um vencedor Rapsa, motero! Rapsa, motero!